Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta com mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu e a galera da Trigo aqui, toda reunida aqui. Tá dando um equinho maroto, mas de boa galera, fica tranquila. Acho que é do grupo, o grupo tá bugado. Mas estamos com a tribo nova galera, tava eu e o Fernando, o Nuno, né? Aí depois entrou mais alguns membros cara, aqui no caso é o Eric, né? O maluco beleza, que é o Rafa aqui, né? Cadê? Tá aqui, tá em cima do Rafa. O cara tá em cima do Rafa e ele é maluco, devia ser o contrário o nome, mas tudo bem. E ele é mais ou menos BR, tá? Então tá ele aqui junto, né? Quem mais tá junto com a gente no... Cadê? O Lucas saiu, né? O Lucas saiu. Acho que sim, eu acho que eu saio. O Matheus tá... Eu ia ajudar o outro a dar uma... Acho que é um Google, acho que é um Google. Ah, tá. Então tem o Matheus, tem o Eric, tem o Nuno, tem o maluco beleza, tem o... Quem mais? Quem mais? Vai falando o nome aí. Acho que é só, né? Só o Cooper. É, o Cooper também, que o Cooper tava na outra tribo também. Tamo junto aí. E o Nuno aqui, que falar pra você, ele tá mutado, que eu acho que era ele que tava dando eco, mas tudo bem. Mas galera, é o seguinte, a gente teve um problema num vídeo anterior, vocês vão tá clicando na descrição, vocês vão tá vendo o vídeo pra vocês entenderem, porque normalmente vocês não vão entender nada do que eu vou falar. Mas, detalhe, é outro server? É outro esquema não, é o mesmo server, só que em outra localização, porque a gente foi raidado pelo membro da tribo. Como é que funciona isso? Se você deixar todos os membros demolem, nada vai impedir do que o Nuno venha e demula um portão, ou demula a base inteira, entendeu? Isso não vai impedir. Então, foi o que aconteceu. Um membro da nossa tribo resolveu dar uma de louco, acho que ele deve tomar a gardenal, tá já muito preta. E aí, o Fernando Viado entrou agora no meio do vídeo, e ele vai dar um salve agora. Viado entra no... Fala aí. E aí? Ah, eu não falei que ele ia falar e não ia resistir, cara? Ele não ia resistir. Ele não ia resistir. Ainda mais que quando eu chamo ele de Lominho Carinhoso, Viadinho, né, Boiolinha, ele fica doido, rapaz. Ele fica doido. Mas, o Fernando... É, muito carinhoso. O Fernando, ele pegou o bonde andando, porque ele tava trabalhando. Pelo menos, né, ele... Enquanto ele trabalha, eu posso tirar sarro agora. Eu tô em casa, tô jogando, viu? Mas daqui a pouco eu vou trabalhar. Dez horas eu saio. Dez horas eu saio. Mas é o seguinte. Ô, Fernando, pra você entender. Aquele Speed, aquele membro Speed, ele demoliu a base inteirinha, prendeu você, prendeu todo mundo. E graças ao ADM, né, a gente conseguiu uma forja industrial, conseguimos uma nova localização de base, conseguimos também, vamos dizer assim, ver que a gente não pode pôr mais ninguém. Não pôr mais ninguém na tribo. Não, já nasce na cama aí pra você ver. A gurizada já domou um giganto, já tem um giganto aqui de novo. Eu tenho que entrar na tribo novamente, né, vocês criaram uma nova tribo. Não, nós tá na mesma. Pode nascer na cama, tem uma cama aí. Ah, fui a mesma? Ah, gente, eu só tirei o pessoal da tribo. Você continua com o ADM aqui e tal, você pode banir todo mundo, principalmente os portugueses. Aí você ia falar, pra demolir estruturas, pra demolir estruturas e deixar só ADM. Não, então, eu deixei agora porque eles estavam mexendo aqui, entendeu? Só que agora eu vou travar de novo, vou travar só ADM e Demole, porque pra gente não ter esse problema, entendeu? E agora a gente vai focar na defesa. O bagulho ficou doido aqui. Teve uns par de cara de piteiro atacando a gente. Não sobrou nada, ele demoliu e dropou os itens. E deixou os caras tudo presos, algemados, tudo. Você tava algemado, você, o Eric, tava tudo algemado. Ele tentou prender todo mundo, mas não conseguiu. Não, 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 eu tava algemado, eu tava na ilha de Lava. Eu tava. Ah, você tava na ilha, né? Eu tava. Ah, quem estava preso aí é o pessoal. Pra quem a gente tava no mandato antes. Aí o ADM, aí eu conversei com o ADM, né, aí falei com ele e tal. Aí eu comecei a mandar um monte de mensagem em português, né? Aí ele chegou e mandou só uma bem simples. Por favor, em inglês, amigo. Né? Aí eu falei, porra. Eu falei, eu não tô entendendo nada. Não entendeu nada. Aí eu mandei um monte de inglês com maravilhosa ferramenta que nós temos hoje que se chama... Hã? É o Grugol Tradutor. Aí eu cheguei e falei assim pra ele, falei assim, olha, aconteceu que a gente foi raidado por um membro da tribo e tal, ele deu demolition em tudo, perdemos tudo e tal. Eu falei, eu não preciso de mais nada, só uma forja industrial pra me fazer metal, pra me dar start na minha tribo e libertar meus amiguinhos que estão presos lá e eu não consigo destruir tudo. Aí ele falou, tudo bem, então. Amiguinhos, amiguinhos, porque amiguinhos. É o amiguinhos, porque se fosse pessoas que eu não gostasse, eu ia deixar preso lá e eu ia deixando de se lascar. É. Então. Mas então, aí o que aconteceu? O cara, o cara, o cara, ele tem um poder, mas tão violento que ele só chegou perto, assim, da porta e falou assim, haja demolição, demoliu tudo. É, demoliu tudo, o cara é violento, o cara só falou, só assoprou. É, mas então, estamos aqui. O ping tá 252, 252. 252, 3, 4. Então. E galera, o pessoal, o pessoal que tá jogando aqui com a gente, são novos membros da tribo, acho que o que manteve do servidor 376 foi o Fernando, o restante é tudo pessoal novo. É, tamo aí, pra matar o autorex na porrada de novo. Eu também era do server 376. Você era também? Ah, então, aí ó, é mais um que se manteve. Então, galera, a nossa base tá dessa forma aqui, a gente vai focar bastante na defesa hoje. Hoje, o que que eu vou fazer? Não sei, cara. Olha lá, tão falando pra mandar salve lá. É o Nuno. Meu Deus do céu, ó o outro Heitor. Ó o Heitor 2. Galera, tem um Quetzal aqui em cima, voando aqui. Olha que coisa linda. Bora pegar, bora pegar. Agora, agora me desanimou. Tô com 91 flecha. O que? O que que desanimou? Ah, perdemos giganto, velho. Que isso? Não, nós já tem outro aqui, já. Nós já tomamos outro. Oh, a sério? Aí sim. Ixi, eu vou falar pra você, cara. Enquanto eu tava comendo o arroz e o feijão... Hã? Pode falar. Ainda bem que a gente continuou na base, então. Continua a mesma base, não mudou. Ou vocês mudaram a base? Não, a gente mudou. Pode nascer numa cama aí, porque, falar pra você, você vai assustar. Tinha três berremudes de metal, velho, que eu tinha feito já pra cercar a ilha. Ah, mano. E eu coloquei. Nossa, velho. Olha que mancada. Não sobrou nada. A gente tirou, porque a gente precisava de metal pra conseguir isso. Não, não. Se usou, exatamente. Se usou o recurso, tudo bem, né? O foda é que ele deixava na mão daquele cara. Então, mas ele... Ele é um problema, porque... Lembra o servidor... Eu acho que é o 216 que eu tava lá com o Venom? Crazy Venom? Então, parece que ele fez a mesma coisa com o Venom. Ele não conseguiu demolir tudo, porque o Venom colocou só a DM Demole. Só que ele matou quase todos os bichos. Então, ele já vem tendo problema com o pessoal. Porque, pelo que o pessoal me passou, né? Foi até um inscrito meu que passou. Ele falou assim que esse guri, ele tem problema com isso. Eu acho que ele deve ser algum... Ele sente prazer em fazer isso. Não, ele sente prazer. Isso, ele chega, ele vai, destrói, faz um regaço. É tipo... É um Heitor 2.0. Se o Heitor ver esse vídeo, ele vai ficar bravo. Ele nem vai ficar puto se você tá falando. Mas assim, Heitor, você sabe que eu gosto do seu. Eu queria que você viesse na tribo, mas você não vem porque você é sem vergonha, tá ligado? Você tá aí só por causa da guerra só. Não é assim. Guerra, não. É amigos, cara. Ele só tá lá... Não, ele tá lá... Ele mandou uma mensagem pra mim esses dias. Ele mandou assim... Já que estão me entrando... Porque lá parece que eles entraram em paz, os duas tribos. Já que a gente tá aí a tribo... Fernando, me ajuda a chocar um giga? Falei, ah, pode... Oi, eu sou. Ah, quer chocar um giga agora. E... Mas lá o servidor, galera, os três, sete e meia, eu não vou voltar pra lá, porque foi que nem eu falei pro Fernando. Ah, eu tô cansado de farmar. Que nem hoje mesmo, puta progresso que a galera fez, cara. A gente pegou, começamos a fazer... Muito menos... Ó, a base que a gente tem aqui, de gameplay, eu acho que era mais ou menos o quê? Eu acho que uma semana, mais ou menos, pra gente fazer a base que a gente fez agora. Entendeu? Uma semana? Uma semana, um tralho. Olha a quantidade de portões que a gente tem. Não, mas é uma semana. É uma semana, porque vocês trabalhando da forma que vocês trabalharam, conseguem. É, hoje, 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 quase que ele foi banido, hein? Quase que ele foi banido, quase. Só que dessa vez, eu ia banir de verdade, né? Eu não ia só falar. Ele me desmaiou, aí eu... Não, então, aí eu... Ele me desmaiou, sorte dele, que quando desmaia, não consegue acessar o inventário da tribo. Porque se conseguisse, ah, na hora, tchau. Aí a Sentrigan ia fazer o serviço. Mas eu falei, não, tudo bem, tá ajudando, tá ajudando, ele tá ajudando. Graças a Deus, tá ajudando. Mas assim, galera... Que horário que é aí em Portugal? Que horário que é aí? Meia-noite. Agora? É. Não, é quase uma da manhã. Quase uma da manhã, galera. Então... É, duas horas e vim. Ah, não. É meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte? Não sabe ver a hora. Olha lá, ele... Não, 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 não. Olha lá, tá marcando já. Ô, Fernando, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia pra você. Começa pela má, vai. A má notícia é que a gente tá com... Deixa eu ver. Dois, quatro, seis... Oito, dez, doze... Quatorze, dez, seis, oito, vinte... Vinte com... Dois, quatro, seis, oito, dez... A gente tá com, com... Acho que vinte... Vinte, vinte, vinte... Vinte pack. Vinte pack de metal de duzentos. Ô, louco. Quem me matou foi o Nuno. Não, eu pedi pra matar porque pelo menos não dá pra carregar o corpo, entendeu? E eu fiquei com medo do Guri te prender de novo, entendeu? Aí sim. Só que o errado que o Nuno fez foi ter matado o Guri. Ele devia ter deixado vivo e a gente prender ele. Porque o próprio admin falou, falou, se vocês quiserem prender ele, dou uma gaiola pra vocês. Ele falou desse jeito. Então, aí o Nuno já tinha medo... Não, mas o Nuno já tinha matado, entendeu? Três camas. Qual cama é? É a... Queria ver o que é a cama de gaiola. É perto da neve. É perto da neve. Eu tava tomando a águia e eu caí do servidor. E agora? Mas aonde você tá? Onde você tava domando, senão ela vai acordar. Era em cima do 50. Cara, eu não tô achando... Ó, acham um gigante de nível que esse gigante. Opa. Na primeira da praia, velho. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos, cadê? Gigante, levei o que é o Fernando. Fernando, Fernando. Oi. Alguém? Cadê? Onde é que você tá? Qual lugar? Qual o praia? Onde é que você tá? Qual o lugar? Olha, pega em mim, Matheus. Pega em mim. Aí, galera. Opa. Matheus, peguei em mim. Eu tô na... Deixa eu ver. Cara... Por favor. Mais ou menos. 78... 40... Não. 78... 38, mais ou menos. 38, mais ou menos. Peraí. Vamos ver se a gente acha lá, galera. Porque daí a gente já vai... Pegam... Ahn? É o problema que tá aí em mim. Já tô... Já tô... Já tô... Mas aí vem de barro. Não, mano. Aqui não tem nenhum perigo, velho. Aqui não tem nenhum perigo, velho. Aqui tem que é de perigoso. Tá bem na beira da praia. Tá bem na beira da praia. Ele tá na praia? Ele tá na praia? Ele tá na praia. Mas... Mas... Mas depois de onde? Ele tá... Vou fazer por tonte. Que eu vou... Ele é... Não, beleza. Eu dei... Eu dei respawn na cachoeira. Eu dei respawn na cachoeira. Você deu respawn na cachoeira? ah tá eu vou te pegar não pode se matar também aí você nasce na outra não vai 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 domar ele só que assim seria bom olha vamos vamos sintonizar aqui encontrou o que sim é embaixo oi não tô achando ninguém cara tô atrás aqui e tá olha aqui pra frente tem um cara tem um rex vermelho então mas é calma 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 o cara tá fechando aqui a base perto da onde a gente tá não vai mexer nas coisas dele aí não em nono o respiro o quema corpão o campeão do ept um 1 o 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